Problemas aí de comportamento com o seu cão, você tem dificuldades aí, o seu cão apresenta problemas de agressividade, passeio, te arrasta, você não pode sair de casa que os seus vizinhos reclamam aí, que o seu cão passa o dia inteiro uivando, destrói seu jardim, cavoca, entre outros inúmeros comportamentos indesejáveis que ele apresenta aí dentro da sua casa, dentro da sua residência, dentro do seu convívio, dentro do seu apartamento. Bem, nós precisamos entender o seguinte, que os comportamentos são ações pré-determinadas já por parte do organismo dos animais, de todos nós seres vivos, e eles são demonstrados através de dois fatores, que são os fatores genéticos e os fatores ambientais. Então, portanto, é preciso que ao contratar o profissional, você tenha acesso a esse entendimento do porquê esse comportamento, esse determinado comportamento, está aparecendo dentro da sua residência. E qual é a forma correta de interagir, de corrigir, de inibir e de modificar, redirecionando esse comportamento para algo produtivo. Principalmente se esse comportamento está muito ligado ao fator extinto natural do animal, dos cães. Então, o trabalho que nós, da escola Play Dog, iremos realizar, é fazer a pré-análise, para que possamos passar e traçar o perfil psicológico do cão para você, para que você possa entender esses pontos muito importantes, a qual vai te dar uma ampla e gama, abertura de informações, para que você entenda o tipo de cão que você tem aí dentro da sua casa. E desta forma, você poderá ter um convívio harmonioso, prazeroso com o seu cão por muitos e muitos e muitos anos. Você vai aprender a interagir de maneira correta com o seu cão, como usar a linguagem de maneira correta, clara e objetiva, transformando assim o vínculo que você já possui com o seu cão, ainda muito mais douradouro, muito mais feliz e motivador dentro do ambiente em qual você convive. Então, é importante que você entenda as causas, os motivos. Então, nós estaremos trabalhando, nós da escola Play Dog, estaremos trabalhando para, em cima da causa, consequência dos comportamentos que o seu cão apresenta aí dentro do seu ambiente, redirecionando eles para situações e para o seu aproveitamento mais saudável aí, para o seu melhor convívio.